E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo, velho E dessa vez, mano, mais um vídeo pesado aqui, tio Tamo gravando de noite, o que a gente viemos fazer, mano? Viemos buscar o fiesteiro do meu pai no mecânico ali com ele, tá ligado? E já tamo voltando embora Ó o radarzinho Vamos ver como que vai pegar a câmera de noite aí, né galera? Vamos ver como que vai ficar, né tio? Radarzinho aqui, né tio? Tem que ir com calma O movimentão tá pesado, tio Não gravei de noite ainda, tá ligado? Estamos gravando agora com a GoPro Já vamos estralando no like, demorou, galera? Pra fortalecer a nossa caminhada aí no YouTube, tio E vamos que vamos Aqui eu acho que eu tenho que parar, mano Pare pra mim Ô, buraqueira demais aqui em Bauru, velho Buraqueira tá osso Tá piscando, tá gravando E vambora Não sei como que vai ficar essa Vai ficar esse vídeo de noite aqui, né? Que a gente não gravou ainda, tá ligado? Tamo gravando agora Espero que fique bom Tamo voltando pra casa, tio Viemos trazer o pai ali na oficina Buscar uma fiesteira Logo, logo a gente vai tá gravando com o fiesteira Demorou? Gravando uns vídeos pesados Ó os contagirão aqui, tio Já flagrando Flagrando as marchas, tio Só pedindo marcha Bagulho é chave Fiesteira do meu pai tá ali na frente Ali já, tá ligado? A gente tamo só aproximando ali dele, mano Vamos tentar pegar, né, velho? Vamos tentar pegar o fiesteira Nossa, velho Buraqueira, tio Vamos assim, velho Buraqueira aqui tem que ir meio devagar, tá ligado? Não sei como que fica a... A gravação de noite com a GoPro Testar, né? Não custa nada Olha lá o fiesteira lá, tio Vamos colar nele lá Vamos colar no fiesteira, mano Vamos, fiesteira Vamos que aqui é a voyagieira, tio Quer andar, mano Sai da frente com a GoPro Não quer passar, tio Olha o tiozão das motos É o fiesteira do meu pai Aqui na frente, aqui, tá ligado? A gente viemos... Nossa, caiu um bagulho do maluco ali, tio Não sei o que que era, tá ligado? Não vi o que que era, mano Do motoqueiro ali, tio O motoqueiro passou com tudo, tio Saiu o bagulho dele ali Não dá nem pra voltar, mano Caralho, velho O motoqueiro passou com tudo no quebra-mola Acho que foi o celular dele, velho Que caiu ali, tá ligado? O cara foi embora, mano O buraqueiro é demais aqui, galera Isso é louco E o movimentão tá pesado, tá ligado? O movimentão tá pesado Ai Buraqueiro é pra todo lado também Você tá ligado? Olha o fiesteiro aí na frente Você é louco, velho Tomara que fique top, velho A gravação Vamos ver se o trenzinho não tá vindo aqui na bagaça Tá nada, tio Vamos que vamos Olha o fiesteiro aí na frente Tio Tamo de Voyageiro 85 Baguizão monstro A pezão, tá ligado? Olha os buraqueiros já começando aqui, ó Na área Quebrar uma olhinha Vamos que vamos E aí Parece-me